Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a minha oficina Televisor LG 39 polegadas, tem áudio, você muda o canal, mas não tem imagem Esse é o assunto de hoje Bom, só para constar, o televisor está ligado, podemos ouvir que está chiando por falta de sintonia Eu não vou colocar nenhuma antena porque a gente não vai saber que canal está ou se está sintonizado, não vai já estar muita coisa Então o que eu vou fazer é abrir o aparelho e ir direto ao problema Bom, com o televisor aberto nós faremos o seguinte, vamos desligar aqui a conexão da barra de LEDs E efetuar o teste primeiramente da fonte Para não ter que desmontar todo o aparelho de TV e o problema estar na fonte Vamos pegar a ponteira de prova e encostar no terminal de saída de voltagem Mudar aqui para 20 volts Bom, temos voltagem, essa voltagem é oscilante porque a televisão está sem sintonia E fica variando a voltagem devido a falta de sintonia Nós agora iremos efetuar o teste na barra de LEDs Bom, para efetuar esse teste eu fiz uma espécie de aparelho de teste É bem simples Podemos ver aqui que eu estou na rede de 110 volts Mas eu estou na corrente contínua, não estou na corrente alternada E eu coloquei aqui o multímetro na escala de 200 volts E agora nós vamos efetuar o teste Porém, temos que prestar atenção que a ponteira também tem polaridade Aqui temos um fio azul e um preto O fio azul é o fio positivo e o fio preto é o fio negativo Vamos virar aqui esse conector ao contrário Você consegue ver aqui a chapinha metálica Aqui você pode estar encostando a ponteira Vemos que a barra de LED continua apagada Então o que vamos fazer é retirar a barra de LED Retirar a frente da TV e verificar diretamente agora a barra de LED Retirar a barra de LED E aí A gente vai agora Vamos vergonha Então, vamos lá. Bom, com a barra de LED já exposta, nós iremos desligar as conexões que fazem a série das barras de LED para efetuar o teste individual por barra e depois efetuar o teste individual por LED. Bom, graças a esse sistema que eu fiz aqui, eu posso trabalhar com a ponteira, o multímetro na escala de 200 volts DC, efetuar o teste de acendimento e ainda saber qual é o consumo da barra de LED ou de cada LED individualmente. Vamos testar aqui, colocamos a ponteira de prova positiva no positivo da barra de LED e a ponteira de prova negativa no negativo da barra de LED. Podemos ver que a barra de LED acendeu e temos aqui no multímetro a indicação de 22 volts, 23 volts, que é o consumo dessa barra de LED. Vamos à próxima barra de LED. Também o mesmo consumo e todos os LEDs acendendo. Vamos à próxima. Também o mesmo consumo, 22.9, que é 23 volts e agora a última barra. Bom, podemos ver que essa barra está defeituosa e ela não acendeu totalmente. Temos alguns LEDs apagados e vamos agora identificar cada LED. Vamos testar cada LED. Bom, conforme podemos ver, cada barra de LED tem uma união. Então, ainda é possível testar somente uma parte da barra de LED para saber qual o LED que não está acendendo, qual o LED que está defeituoso. Então, eu vou testar separadamente essa parte aqui e depois essa aqui. Bom, vamos lá. Ponteira de prova positiva no positivo e a ponteira de prova negativa no negativo. Temos aqui o acendimento e o consumo de 10,4 volts. E agora vamos aqui a primeira parte da barra de LED. Bom, esse lado aqui é o lado defeituoso. Então, podemos constar que um desses LEDs aqui, ou todos, estão com sua integridade danificada. Bom, retirei aqui a capinha dos LEDs e vamos efetuar um novo teste, que é o teste por unidades de LED. Bom, temos um LED acendendo. Outro LED acendendo. Lembrando que dá para saber agora cada consumo de cada LED. É 2,5 volts. Mais um LED acendendo. Outro LED acendendo. E o último LED acendendo. E aí agora vem a pergunta. Por que que todos os LEDs estão acendendo, mas a barra em si não está acendendo? Novamente, vamos testar o outro lado para identificar se há algum LED com algum problema. Bom, vamos testar aqui a barra inteira. Novamente, esses 4 LEDs acendendo. Vamos testar um por um. 2,5 volts. 2,5 volts. 2,6, 2,5 e 2,5. Bom, eis o mistério. A barra toda está acendendo e tinha apresentado o problema. Agora vamos unir novamente isso aqui e vamos identificar. Vamos ver se a barra vai acender por completo. Vamos ver se a barra vai acender por completo. Vamos efetuar um novo teste. E agora a barra de LED acendeu por completo. Bom, gente. Conclusão. Essa barra de LED estava com mau contato aqui na junção da conexão. fazendo com que todas as barras de LED não acendesse. Então foi somente desconectar e conectar novamente e a barra acendeu. E agora vamos colar aqui o refletor do LED de volta. Para garantir o serviço, vamos testar novamente. Já efetuei a colagem aqui das capinhas, do refletor dos LEDs. E vou efetuar um teste da barra primeiramente sozinha. E depois vamos ligar a parte serial e testar todas as barras de uma só vez. Com a barra de LED acendendo, vamos ligar aqui a parte serial. Lembrando que o fio azul é o positivo. Ele começa nessa primeira barra de cima. E termina aqui com o retorno no fio preto. Nessa última barra. Então vamos colocar a ponteira preta no retorno. E a ponteira vermelha lá no início, na parte superior. Deixa eu colocar o multímetro mais para cima. Vou colocar aqui no meio. Para que vocês possam ver também o consumo de todas as barras junto. Bom, todas as barras funcionando, elas consomem por volta de 81 volts. Que é o acendimento total do painel de LED, do backlight. Bom, reparo efetuado. Foi simplesmente aqui o mau contato na parte de conexão e junção da barra. E agora nós vamos fechar o aparelho. E agora nós vamos fechar o aparelho. O pessoal indica o trabalho do Alex aí. A loja Alex Eletronica. Trabalho de confiança e com qualidade. Recomendo. A televisão foi. Com a imagem não aparecendo, resolveu um problema rápido. Me deu garantia. E a televisão está perfeita aí. Abraço. Com a imagem não aparecendo, resolveu um problema para o aparelho. Impeca. Com a imagem. Com a imagem.